Vamos falar agora de estados ligados em potenciais que variam lentamente. Agora vamos usar a nossa intuição a respeito da física clássica para tentar inferir o comportamento dos altos estados de energia. Então nós vamos usar a nossa experiência que nós temos lá da física clássica para tentar inferir o comportamento dos altos estados de energia. Nós vamos chamar isso de aproximação semiclássica. No nosso primeiro exemplo, a energia potencial V é uma constante e a energia total da partícula é maior do que a energia potencial. Então nós temos a situação em que a energia é maior do que a energia potencial. Então a equação de Schroeder, como ela se escreve? Eu escrevo dessa forma, a derivada segunda da Ψ é igual a Ψ a menos de uma constante, como a gente sempre escreveu. Essa constante agora entra exatamente o valor líquido da energia, né? Energia total menos a energia potencial. E nós sabemos que a energia total menos a energia potencial é igual a energia cinética K. Então nós vamos chamar de K a energia cinética. E vamos lembrar que a energia cinética nós podemos também escrever ela dessa forma. A energia cinética é momento ao quadrado por duas vezes, dividido por duas vezes a massa. Então, substituindo essa expressão, o que nós temos? O 2m vai simplificar com o 2m de cima e vai sobrar simplesmente o P ao quadrado em cima no numerador e o H cortado ao quadrado no denominador, como está aqui. A menos de um sinal negativo. Então, a minha equação que nós temos para resolver é a derivada segunda da Ψ com relação a Ψ é igual a menos o momento da partícula ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado Ψ. Então, essa função está dizendo o seguinte, essa equação, né? Eu derivo a minha função Ψ duas vezes e volta nela mesma a menos de uma constante. E nós sabemos que a função cosseno satisfaz essa propriedade. Se a gente deriva essa propriedade, se a gente deriva a função cosseno duas vezes, volta nela mesma a menos de um sinal negativo. E o argumento aqui vem multiplicado por momento dividido por H, porque aqui nós temos momento linear dividido por H ao quadrado. Com isso, nós podemos aqui simplificar, lembrando que H cortado é igual a H, que é a constante de Planck, dividido por 2π. Então, a gente simplifica e transforma essa expressão nessa. E aí fica claro que a minha solução nesse caso, nesse caso em que a energia potencial é constante e ela é menor do que a energia total. Nós vemos o seguinte, que o comprimento de onda, que é esse aqui, esse aqui é o comprimento de onda. O comprimento de onda é o comprimento de onda de De Broglie. Vamos lembrar que o comprimento de onda de De Broglie, ele é exatamente H, constante de Planck, dividido por momento. E é esse termo que entra aqui embaixo. Então, nós vemos que o comprimento de onda é o comprimento de onda de De Broglie de uma partícula com momento P. Esse é o caso para a energia, quando a energia potencial é constante. Então, nós temos aqui o gráfico. A energia potencial está aqui, ela é uma constante, e ela é menor do que a energia total. E a diferença, essa aqui é a diferença entre as duas, E menos V. Essa diferença aqui, que é E menos energia total, menos energia potencial, é o que a gente chama de energia cinética, como está aqui. Então, note que a medida que a partícula se desloca ao longo do eixo X positivo, ela está submetida a um potencial constante e a energia cinética dela não varia. A energia cinética dela não varia e o comprimento de onda não varia. E nós já vimos que o comprimento de onda da onda é igual ao comprimento de onda de De Broglie. Então, para um potencial constante, ou seja, uma energia potencial constante, o comprimento de onda de Psi é o comprimento de onda de De Broglie, associado ao movimento clássico. Então, isso que é importante. A função de onda Psi, ela tem um comprimento de onda. E o comprimento de onda dela é igual ao comprimento de onda de De Broglie, associado ao movimento de uma partícula, um movimento clássico. Vamos considerar agora a situação que é uma partícula clássica, move-se em um potencial que ele aumenta linearmente com a posição. A intuição agora é que o potencial varia lentamente. Então, é uma boa aproximação supor que a função de onda tem um comprimento de onda de De Broglie, que depende da posição. Por quê? No caso anterior, nós chegamos nessa conclusão, né? Que a função de onda Psi, ela tinha um comprimento de onda que era igual ao comprimento de onda de De Broglie. Mas esse era o caso onde a energia potencial era constante. Nesse caso aqui, em que a energia potencial aumenta linearmente com a posição, nós vamos usar essa intuição também. Vamos usar essa ideia de que o comprimento de onda da função de onda é igual ao comprimento de onda de De Broglie. Só que nesse caso, ele varia com o X. Então, nós vamos ter um comprimento de onda de De Broglie que varia com a posição. Então, nós vemos aqui o seguinte. Onde o momento linear diminui, o comprimento de onda de De Broglie vai aumentar. Ou, em outras palavras, onde o momento linear da partícula diminui, o comprimento de onda da função de onda vai aumentar. Então, o que nós queremos dizer? Olha só, nós desenhamos aqui o nosso potencial V de X e ele aumenta aqui em azul linearmente. Então, à medida que a partícula se movimenta na direção do X positivo, ela vai ficar submetida a um potencial que aumenta linearmente. Então, a energia potencial dela aumenta, à medida que ela vai andando para X positivo, e a energia cinética dela diminui. Se a energia cinética diminui, o momento linear também diminui. E se o momento linear diminui, o comprimento de onda de De Broglie, ou o comprimento de onda da função de onda, aumenta. Que é o que está acontecendo aqui no gráfico da esquerda. O comprimento de onda, que é a distância entre uma crista e outra, está aumentando à medida que a partícula se movimenta na direção do X positivo. Então, essa que é a ideia. Ou seja, a partícula fica submetida a um potencial que é maior, ou seja, o potencial vai aumentando à medida que a partícula se desloca nessa direção. O momento linear dela diminui e o comprimento de onda de De Broglie aumenta. Tudo bem? Lembrando que ponto a ponto aqui, a energia dela é fixa. Ponto a ponto, a energia dela é fixa. Então, é isso que nós temos nessa situação, onde a energia potencial varia linearmente com a posição. Então, nós podemos ter a solução qual vai ser? A solução vai ser essa. Essas são as possíveis soluções. E a aproximação semiclássica que nós acabamos de fazer, ela é precisa quando o potencial muda lentamente. Então, quando o potencial muda lentamente, o comprimento de onda da Psi é igual ao comprimento de onda de De Broglie da partícula clássica. Então, a gente pode afirmar isso porque o potencial está mudando lentamente. E, por lentamente, o que nós queremos dizer por lentamente? Lentamente, nós estamos falando da variação da energia potencial. Então, entra aqui a derivada da energia potencial com relação a X. Comparado com o comprimento de onda de De Broglie, tem que ser muito menor do que o valor da energia potencial. É isso que nós queremos dizer quando nós falamos de muito lentamente. Ou seja, o quanto varia a energia potencial multiplicada pelo valor do comprimento de onda de De Broglie, tem que ser muito menor do que a energia potencial. Essa desigualdade é a condição chave para a aproximação semiclássica. Então, eu só posso afirmar e fazer a aproximação semiclássica quando essa condição for satisfeita. Essa aproximação semiclássica, que é satisfeita por essa condição, nós chamamos de análise WKB ou aproximação WKB da equação de Schrodinger. Olhando a situação um pouco mais realista, nós temos aqui em azul uma energia potencial e nós temos em vermelho a energia de uma partícula, a energia total de uma partícula. Vamos nos lembrar que a energia total é a energia cinética mais a energia potencial. Então, nessa situação em que nós temos essa energia, a partícula vai oscilar dentro desse intervalo XR e dentro do intervalo XL. Então, a partícula vai oscilar dentro dessa região aqui. Ela vai até o XR, bate e volta. Vai até o XL, bate e volta e fica confinada dentro dessa região. Então, o XL e o XR são chamados de pontos de retorno, porque a partir desse ponto, a partícula não tem energia para vencer a barreira de potencial ou a energia potencial. Vamos lembrar que a energia total é igual a cinética mais potencial. Então, se a partícula vem aqui perto da extremidade XR, a energia potencial vai aumentando, vai aumentando, a energia cinética vai diminuindo, até a energia cinética ir a zero, ela para e volta. E aqui a energia potencial vai diminuindo, a energia potencial aumenta, a energia cinética diminui, aqui vai mais devagar, depois a energia cinética aumenta de novo, depois a energia cinética volta a diminuir de novo. E assim sucessivamente. Então, nos locais aqui onde a curva azul está mais para cima, a energia cinética é menor. Então, aqui a energia cinética é menor do que aqui, por exemplo. Então, para a partícula clássica, ela só pode oscilar entre XL e XR, não tem jeito, porque ela não pode passar, atravessar a barreira. E na aproximação semiclássica que nós acabamos de fazer, a gente pode fazer algumas inferências sobre a amplitude da função de onda. Vamos lembrar que a amplitude da função de onda tem a ver com a probabilidade de encontrar a partícula. Então, uma inferência rápida que pode fazer é o seguinte, nessa região aqui, por exemplo, a energia cinética é menor, então a partícula está mais lenta nessa região. E nessa região aqui, a partícula está mais rápida. Então, como ela está mais lenta nessa região aqui, ela vai passar mais tempo nessa região do que nessa de cá, que ela vai passar mais rápida. Então, a gente pode inferir que nos locais onde a energia cinética é menor, a amplitude da função de onda tem que ser maior, porque eu tenho mais chance de encontrar a partícula ali. Agora, nessas regiões aqui, onde a velocidade da partícula é maior, ela passa mais rápido por essas regiões. Então, onde a energia cinética é maior, a amplitude da função de onda tem que ser menor. Vamos tentar ver isso? Isso é uma inferência fazendo análise qualitativa. Se a gente for para o âmbito quantitativo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, nós podemos quantificar isso pelo módulo da psi quadrada. Então, o módulo da psi quadrada multiplicado pela largurinha, por exemplo, o módulo da psi quadrada multiplicado por essa largurinha aqui, me dá a probabilidade de encontrar a partícula dentro desse x aqui, dentro dessa região. Isso vai ser proporcional a quem? Tem o tempo, esse T aqui maiúsculo, é o tempo em que a partícula demora para sair do xL e chegar até o xR, ou seja, metade de uma oscilação. Porque uma oscilação completa é ela sair do xL e voltar no xL. Isso seria uma oscilação completa. Então, T, que é o período, é metade de uma oscilação. E esse dtzinho pequeno aqui, na verdade, é o tempo que a partícula gasta dentro desse dx que eu desenhei aqui. Então, a gente espera que o módulo quadrado da psi vezes dx, que é a probabilidade, seja proporcional a isso. O tempo em que a partícula gasta para percorrer aquele dx dividido pelo tempo de oscilação. Ou seja, é uma comparação entre um tempo com outro tempo. O tempo que a partícula demora para percorrer aquele pedacinho da reta, comparado com o tempo que ela tem que fazer uma meia oscilação. Ou seja, sair do xL e chegar até o xR. O que a gente pode fazer? Nós podemos ver o seguinte, que dt, quem é dt, que é o tempo? O tempo, ele é dx dividido pela velocidade da partícula. Foi o que nós fizemos aqui, dx dividido pela velocidade. E nós sabemos que velocidade é igual a momento dividido pela massa. Vamos lembrar que se a velocidade depende do x, o momento também vai depender do x. Então, eu vou substituir isso aqui. Agora, eu tenho do lado direito o momento linear da partícula. E por que é importante colocar aqui o momento linear da partícula? Porque o momento linear da partícula está relacionado com o comprimento de onda de De Broglie. Então, fica claro aqui que a nossa probabilidade é proporcional ao inverso do momento linear. O que isso quer dizer? Se o momento linear aumenta, ou seja, partícula mais rápida, a probabilidade de encontrar a partícula naquela região diminui. No outro caso, se o momento linear da partícula diminui, ou seja, partículas mais lentas, a probabilidade de encontrar a partícula nessa região é maior se a partícula for lenta. E vamos nos lembrar que o comprimento de onda de De Broglie é igual a constante H, que é a constante de Planck, dividido pelo momento. Então, comprimento de onda e momento são grandezas que nós chamamos de inversamente proporcionais. Então, nós podemos trocar aqui o P por, isso aqui é igual, λ por H cortado. E aí, como esse número está ao quadrado, nós podemos tirar a raiz, como está aqui. Para notar que a psi, ou a amplitude da psi, é proporcional ao comprimento de onda de De Broglie. Então, à medida que o comprimento de onda de De Broglie aumenta, a amplitude também aumenta. Por quê? A probabilidade de você encontrar a partícula ali aumenta, porque a partícula está mais lenta. Quando a partícula está lenta, a probabilidade de você encontrar a partícula naquela posição é maior. Então, a situação, voltando ao caso em que o potencial aumenta linearmente com o tempo, que está aqui em azul, então, à medida que a partícula se movimenta na direção do x positivo, a energia cinética dela diminui. Então, como consequência, o momento linear dela diminui. Então, o comprimento de onda de De Broglie dela aumenta. E com isso, a amplitude, como nós acabamos de ver aqui, dela aumenta com a raiz quadrada. Então, o momento linear diminui, o comprimento de onda de De Broglie aumenta e a amplitude aumenta. Então, o desenho correto é esse aqui. À medida que a partícula se move na direção do eixo x positivo, nessa energia potencial, nessa energia potencial que varia linearmente com o tempo, o comprimento de onda dela aumenta e a amplitude também. E nós já sabemos que esse comprimento de onda da própria função de onda é igual ao comprimento de onda de De Broglie. E à medida que a amplitude dela aumenta, a probabilidade de encontrar ela vai aumentando. Aqui nós temos nossas referências e até a próxima aula.